E as buzinas come solta Uma coisa que o pessoal gosta aqui também é de uma buzina E eu acho que não tem nenhum agente da EMC ali, então Aqui do lado esquerdo, pessoal A buzina E agora vai complicar o trânsito, o ônibus tá saindo ali, ó E aqui tá tudo travado, ninguém deixa ninguém ir Buzina come solta É uma bifurcação E a buzina, vamos lá, na Índia, tamo na Índia Recomeçando as aulas, isso aí Estamos voltando das férias E aí galera, beleza? Eu sou o Dudu Carvalho Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Eu sou um paulista morando na cidade de Fortaleza E nesse canal eu compartilho as minhas experiências Sobre toda essa mudança, como está sendo a minha vida em Fortaleza E mostro muito da cidade de Fortaleza Então se você quer saber muita informação Sobre essa cidade maravilhosa Esse é o seu canal Estamos aqui na Via Expressa Saindo aqui do ladinho da Beira Mar Estamos indo pro bairro Henrique Jorge Nesse momento, faltam 15 pra 7 da manhã Já estou até um pouco atrasado Vamos lá, vamos ver como é que tá o trânsito Hoje tá um sol Um dia muito bonito Vamos ver como é que tá o trânsito na volta às aulas A movimentação Esse sentido que eu faço aqui Indo da região central pro Henrique Jorge É comum não ter muito trânsito Mas voltando às aulas, vamos ver como é que tá Dia 1º de agosto Fazendo nesse momento 25 graus na cidade de Fortaleza Como eu falei, são 15 pra 7 da manhã Tá bem fresquinho Bem gostoso Um dia muito agradável Que Deus nos abençoe mais um dia Mais um mês começando Que seja tudo bom pra todos E daqui a pouco pessoal Eu vou fazer um trabalho Que inclui aquele meu trabalho de relocation Que eu falo nos vídeos pra vocês Vou fazer uma vistoria no imóvel De uma inscrita do canal A Nath L Então se você quer ver como é que é Esse trabalho Acompanhe os vídeos aí Não será o próximo vídeo Será um dos próximos vídeos aí Que já tenho bastante vídeo gravado Graças a Deus Tô conseguindo fazer uma gaveta de vídeos Pra não faltar vídeo no canal Então Esse vídeo que eu vou gravar em seguida Vai ser eu indo fazer Uma vistoria Num imóvel que a Nath L Achou E ela precisa De uma pessoa aqui de confiança E aí eu faço esse trabalho também De vistoria Além de poder encontrar um imóvel pra você Aqui na cidade de Fortaleza E te acompanhar em todo o processo Eu também faço um trabalho de vistoria Você encontra o imóvel E eu vou lá ver se existe Se não é um golpe Se realmente é bom aquele imóvel Se ele tá em uma boa localização Porque quando você vê pelas fotos Na internet Não mostra sobre a localização Então meu trabalho é ir lá Ver todos os detalhes do imóvel Fazer uma chamada de vídeo De dentro do imóvel Gravar os detalhes Os detalhes mesmo De todo o apartamento Tira fotos Na verdade eu vou em busca Dos detalhes Eu vou em busca Do defeito do imóvel Porque A coisa boa já tá anunciada A gente vai lá pra procurar Se existe algum defeito Naquele imóvel Mostrar a região Eu gravo também a região Pra mostrar como é a região Pra que você quando venha morar No seu imóvel Você não se sinta frustrado Ontem eu estava conversando Com uma inscrita A Priscila E ela não Não sabia que eu fazia esse trabalho E ela alugou um imóvel Aqui na cidade de Fortaleza Por um site conhecido Muito famoso E ela falou Que quando chegou no imóvel Não era aquelas coisas Que estavam no anúncio E ela acabou alugando Fez o contrato de um ano E vai ter que passar Um ano no imóvel Ou então pagar A multa contratual É isso aí que acontece Infelizmente Muitas vezes acontece isso Quando fechamos negócio A distância Então eu tô aqui Pra te dar esse auxílio Pra ser os seus olhos Aqui na cidade de Fortaleza Quando você estiver fechando O negócio do seu imóvel Beleza pessoal? Então eu vou deixar o contato Aí na descrição Pra você Que é precisar desse trabalho Continuamos aqui na Viz Expressa Passando pelo bairro Aerolândia Do nosso lado esquerdo Está o Parque do Cocó O Parque do Cocó Gigantesco Aqui na cidade de Fortaleza Eu costumo dizer Que é o pulmão Aqui da cidade de Fortaleza O Parque do Cocó É o quarto maior parque Da América Latina O maior parque Norte e Nordeste Em via urbana É um excelente parque Muito bonito Além de ser o pulmão Aqui Da nossa cidade E nesse momento Aqui o trânsito Tá bem de boa Geralmente Indo pro bairro É bem tranquilo E hoje ainda Continua tranquilo Apesar de ser o primeiro Dia de aula Tá bem tranquilo Ali na frente Nós vamos poder ver Que quem vem vindo No sentido ao contrário Que é do bairro Para o centro Sempre existe Um maior trânsito E no próximo vídeo Que eu vou gravar Que vai ser Indo vistoriar o imóvel Para a nossa amiga Nathiele Vocês vão ver o trânsito Eu vindo Do bairro Para a região central Porque O imóvel Que eu vou vistoriar Para ela É na Praia do Futuro A Praia do Futuro É pertinho da minha casa Só que O horário Que foi agendado O imóvel Não dava certo Para eu ir lá Que eu saio de casa Bem cedo Para levar A Duda na escola E também Para ir trabalhar Então eu vou ter que voltar Lá do Henrique Jorge Para cá Para vistoriar esse imóvel E olha aí Do lado esquerdo O trânsito já Bem carregado É o pessoal Que está indo Para o centro Para a região central Ali Para trabalhar O trânsito já está Bem carregado E nesse ponto aqui Já está até parado Todo parado Aqui do nosso lado esquerdo Na via expressa Sentido centro Tá vendo aí Bastante Trânsito Nesse momento Então é bom também Quando você for alugar O seu imóvel Você saber a região Que você vai morar E onde você vai trabalhar Para você evitar Pegar um trânsito Carregado todos os dias O trânsito da cidade Fortaleza No horário de pico É bem carregado Nas regiões centrais Então se atente Se atente a isso também Para você não Perder muito tempo No trânsito E perder toda a sua Qualidade de vida No trânsito Essa parte aqui Geralmente Está mais cheia Aqui do lado esquerdo Mas hoje está tranquilo Está fluindo bem Mas quando chega ali No atacadão Que é a bifurcação Da BR-116 O trânsito está bem carregado E até já parando ali Estamos entrando aqui Na CE 401 Avenida Carlos Gereissat Que é a avenida do aeroporto E também é uma CE É uma rodovia estadual Aqui do Ceará Então aqui é muito comum Ter blitz também Da polícia rodoviária estadual E do nosso lado direito Aqui é a área do aeroporto Do nosso lado direito Onde fica A pista do aeroporto Pista de decolagem E pouso do aeroporto E se você ainda Não assistiu o vídeo Atrás do aeroporto Foi inaugurada Uma nova estação A estação aeroporto Que dá para Para você ver Os aviões Pousando e decolando É uma estação Que foi Projetada Próximo A cabeceira da pista Que tem uma visão Privilegiada Virou um mirante Para você ver Pousos e decolagem Dos aviões Vou deixar o card Aqui para você Ir lá ver Que legal que ficou Do nosso lado A direita aqui É a CIOPAER Que é onde fica Os helicópteros Da polícia militar Que também Você pode entrar Para visitar Eu ainda não fui lá Visitar Por falta de tempo E as vezes até Esquecimento Também né Nosso lado direito Nosso lado direito aqui Aeroporto Internacional Pinto Martins Nosso aeroporto Internacional De Fortaleza Nosso lado esquerdo aqui Uma loja do Atacadão E bem aqui Na nossa frente Também pessoal Do nosso lado direito Nós vamos ver aí Que eles estão Construindo Uma nova estação Do VLT Na verdade Vai ser um novo ramal Não vai ser só uma estação Está construindo um novo ramal Para que quem Chegue no aeroporto Já consiga ir direto Para a beira mar De VLT Está bem aí Essa grande obra Ela está bem Avançada Porém Vai demorar um pouquinho Porque além de estar Fazendo essa estação Como eu falei Estão construindo Esse ramal aqui Que é essa linha Do trem elevada Então dá bastante trabalho Né Ele já Essa parte aqui Já foi concluída Mas tem mais uma parte Ali para ligar Ao outro ramal Que é bastante trabalho Né Então Vai demorar um pouquinho Ainda Para ser entregue Essa estação Mas está sendo Está tendo uma evolução Aí Eles estão Trabalhando Em breve Vai ter mais Essa comodidade Para quem chega No aeroporto Pinto Martins Aqui também No final da Carlos Gereissat Costuma ter um trânsito Ali na entrada Do Montese Vamos ver Vamos ver se vai Vai ter Se tiver Eu vou cortar Por dentro Porque Uma coisa que eu não gosto É pegar trânsito Eu prefiro até andar Um pouquinho mais Do que ficar parado No trânsito Então Se tiver trânsito Ali no finalzinho Da Carlos Gereissat Eu vou cortar um caminho Então eu vou Por aqui Está fluindo bem Então Vamos por aqui Essa rua Que é a Três Maria Semáforo Todo desligado E eu acho que Eu vou me encrencar Aqui O semáforo Está desligado Talvez eu deveria Ter ido pelo meu caminho Mesmo Mas Não tinha como Prever isso Acontece Ali na frente Eu vou pegar A minha esquerda Para eu sair Dessa rua aqui Porque pode ser Que lá na frente Esteja trânsito Por causa Dos semáforos Desligados Ali na frente Já está ligado É só esses três Aqui Eu vou continuar Ali na frente Já estou vendo Que está ligado Ah Os guardas Da MC Já estão aqui Orientando Então está bom Pensei que estava Só desligado O semáforo Então vamos embora Vamos por aqui mesmo Os guardas Estão orientando Boa Três Maria Vai chegar ali Na João Pessoa É uma Via de grande fluxo Pessoal que está vindo Para aquela região Do Henrique Jorge Antônio Bezerra Aqui para o Montez Tudo vem por aqui É só duas Duas pistas Que vão Vão e voltam Dessa região do aeroporto Nessa parte aqui É a Três Marias E a 15 de Novembro As duas Fica um trânsito Tanto para ir para o aeroporto Tanto para voltar Está fluindo bem Graças a Deus Maravilha Está muito bom o trânsito Hoje E é isso aí Eu ando 18 quilômetros Da minha casa Até o trabalho Mas eu vou assim Sem trânsito Tem bastante carro O fluxo é grande Mas não tem trânsito De ficar parado No trânsito Eu praticamente Não desliguei a câmera Estou praticamente Sem corte E está fluindo Então Vocês veem que o trânsito Para ir trabalhar Para mim É tranquilo Mas se fosse ao contrário Se eu viesse Do Henrique Jorge Para o centro Aí sim Eu ia pegar um grande trânsito Ia gastar bastante tempo Trabalho de relocation Tudo isso Eu prevejo para você Porque como eu estou aqui Na cidade de Fortaleza Eu já conheço Onde tem trânsito Onde não tem Quais são os bairros Mais tranquilos Tudo isso Eu indico Quando eu vou procurar Um imóvel para você Tudo isso Eu deixo você ciente Sobre localização Tamanho do imóvel Valores Tudo isso Eu vou falar para você Inclusive Se você vai pegar trânsito Ou não Para onde você Pretende trabalhar Realmente O trabalho relocation É os seus olhos Aqui na cidade de Fortaleza Eu sou os seus olhos Na cidade de Fortaleza E aqui nós vamos Daqui nós vamos Atravessar a José Bastos Aqui em cima de nós Essa ponte aqui É o ramal Do metrô O metrô passa aqui por cima Ele vai Passa pela Parangaba E vai até o centro Estou devendo esse vídeo Também Andando de metrô Já fiz um vídeo Andando de VLT Estou faltando O vídeo Andando de metrô Ainda Mas logo em breve Eu gravo para vocês Está bom E aqui nós estamos Caminhando para José Bastos José Bastos É outra avenida De grande fluxo O pessoal dessa região Usa ela para ir para o centro E vice-versa Só que nesse momento O trânsito é indo Para o centro Vamos passar ali Atravessar ela E pegar um pedacinho Da José Bastos Depois vamos entrar Pela Carneiro de Mendonça Passar ao lado Do Hospital das Mulheres José Bastos Essa aqui Que nós estamos Atravessando agora E aqui É sentido Parangaba O outro lado Vai para o centro E ali na frente Ela nos liga Com a Carneiro de Mendonça E uma curiosidade Um inscrito falou Cara Não faz sentido Você morar No Mucuripe E trabalhar No Henrique Jorge Não tinha como Você abrir Uma barbearia No Mucuripe Tinha sim Tanto no Mucuripe Quanto ali Na Aldeota Mas Eu Continuo aqui Na barbearia No Henrique Jorge Porque eu trago A minha filha Todos os dias Para a escola Eu não quis mudá-la De escola Porque ela já fez Amizade lá Já tem o vínculo Gosta da escola Então eu não quis Mudá-la da escola Então por isso Que eu faço Todo dia Esse trajeto aqui É só por isso Entenderam? É isso aí Às vezes Alguém pode ter Alguma dúvida O porquê Que eu continuei Com a barbearia É por esse motivo Porque eu não quis Mudar a minha filha De escola Então eu prefiro Vir todo dia Aqui Trabalhar Para cá E trazer ela Para a escola E aqui nós estamos Já na Carneiro De Mendonça Vamos passar ao lado Do Hospital das Mulheres Ali na frente Estamos aqui No bairro Jockey Club Tem vídeo no canal Também Sobre o bairro Jockey Club Tem vários vídeos De vários bairros Aí tá pessoal Criei uma playlist Para facilitar Para vocês Então querem conhecer Os bairros de Fortaleza Vão lá maratonar Na playlist Que eu gravo Os vídeos aí Dos bairros De Fortaleza Falando da melhor Forma possível Sobre o bairro E mostrando Para vocês Fazendo Um mapeamento Do bairro Então se você Quiser assistir Sobre os bairros Da cidade de Fortaleza Encontre a playlist Aqui no canal Bairros de Fortaleza Que você vai Poder conhecer melhor Os bairros de Fortaleza Vai poder explorar Um pouco mais A cidade E conhecer As regiões Onde Seja melhor Para você Para você fazer A melhor escolha Para morar Num bairro Aqui já deu uma paradinha Um pouquinho carregado O trânsito Mas é normal Tem um semáforo Ali na frente Que tem uma bifurcação Então aqui Nesse ponto Também dá uma paradinha Mas não é nada Nada de muito trânsito Não Mais um semáforo Quebrado ali na frente Por isso está esse trânsito Está complicado Aqui ultimamente Bastante semáforo Fica travado Bastante semáforo Travado Aqui na cidade De Fortaleza E as buzinas Come solta Uma coisa Que o pessoal Gosta Aqui também É de uma buzina E eu acho Que não tem Nenhum agente Da MC Ali Então Para orientar O trânsito Aí fica Complicado Acho que eu vou Tentar ir pela rua De baixo Ali Mas eu nem conheço Essa parte aqui Que tenha um Um caminho Para cortar Então não vou não Vou ficar por aqui mesmo Chega lá embaixo Fica pior Então vamos por aqui Ter paciência Fazer o que? Aqui Do lado esquerdo Pessoal A buzina Aqui Nesse ponto Onde está esse muro Vai ter um novo Empreendimento Um prédio novinho Vai ser feito Já tem um prédio Lá atrás Bem bonito E aqui Bem na frente É o hospital Das mulheres E do lado Do hospital Das mulheres Está o North Shopping Então Vamos fazer Um ótimo Empreendimento Aqui E eu tenho Parceria Com um corretor Que cuida Dessa área Então Vai estar muito Fácil As facilidades Para comprar Um imóvel Na planta Então se você Quer vir morar Em Fortaleza Já Pensa em Comprar Um apartamento Me chama aí Que eu posso Te ajudar A Pegar Um apartamento Aí E agora Vai complicar O trânsito O ônibus Está saindo Ali E aí Os carros Do lado Estão parados E aí Vai complicar Mas é isso aí Então se você Então se você Precisa comprar Alugar Se você tem Um imóvel Para vender Aqui na cidade De Fortaleza Alugar Por temporada Qualquer coisa Que seja Ligado a imóveis Ou Pousadas Você me chama Que eu posso Te ajudar Em todos esses sentidos Tenho parcerias Aqui Então Nós podemos Ajudar você E a buzina Come solta Parece Índia Parece o trânsito Da Índia O povo buzinando Sem paciência Nenhuma E aqui Está tudo Travado Ninguém Deixa ninguém Ir Buzina Come solta Vamos que Travou tudo Aqui É uma Bifurcação E a buzina Vamos lá Na Índia Estamos na Índia Ai que Da hora Do lado Esquerdo O Hospital Da mulher Do nosso Lado esquerdo Do lado Do hospital Da mulher Hospital Da criança E do lado Do hospital Da criança Atravessando A rua Norte Shopping Jockey Existem Dois Norte Shopping Aqui O Norte Shopping Jockey E o Norte Shopping Fortaleza O Jockey Fica aqui No bairro Jockey Clube E o Fortaleza Fica No Presidente Kennedy Divisão Com a Parquelandia Beleza Então pessoal Eu estou Chegando No meu Destino O vídeo Já ficou Bem longo Então eu vou Me despedindo Aqui de vocês Não se Esqueçam De se inscrever No canal De deixar O seu like Compartilhar Com alguém Que está procurando Informações Sobre a cidade De Fortaleza E é isso Muito obrigado Pela sua audiência Tamo junto Valeu É nóis E até o próximo vídeo Conte o próximo vídeo Obrigado.